Olá, bebês! Que lindo! Manda beijinho, manda! Manda beijinho! Beijinho! Manda beijinho! Senão eu não vou parar de filmar! Manda beijinho! Sai, Karek! Vai aparecer na TV, Karek! Vai cair aí, ó! Não, ela não pode estar mais direito! Ela deve estar zoando! Depois agarra, ela vai ficar embora! Tudo bem! Eu vou te agarrar, você vai ver! O que você tomou lá? Fala, vai! Ih, caralho! Lógico que eu filmei! Essa tem... O que é isso, Anderson? Oi, Edu, e aí? Ei, beleza, mano? O termão! Na casa da tranqueira, né? Puta, que merda! Eu vou passar dentro do passado dando uma volta! Passar dentro do passado! Deus morrer! Ela falou que daqui a pouco vai dar a chave pra mim! Pega lá! Ela falou que tá com você! Fala dentro! Puta, já... Tem que passar o Natal na rua, mano! Lógico que não! Eu vou lá pros caras, não seja por isso! Olha lá! Olha lá! Olha lá, cara! Olha lá, cara! Olha lá, cara! Opa! Vídeo cacetada! Coeca do banana de pijama! Tá todo mundo enquadrado aqui, hein? Quase aqui! Enquadrado é foda! Cacetada! 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 Olha que ele já vai desligar ele, ó! Peraí! Ô, baixinho, ó! É! É do banana de pijama! Não é! Não é! É outro! É de florzinho! Não é! É de florzinho! Não é! É de florzinho! Cadê o Denis? Foi dar um rolê! Não é! Acendeu o beck! Cadê o... Cadê o... Cadê o banana de pijama? É da Minnie! É do Rafael! É, beleza? Beleza, cara! Quando você ficar maior, você vai ver essa vida e falar, porra, olha como eu era bobo! Porra! Mas tá, tá lá, cara! E aí, Ju? Ah, assim não vai! Você vai falar, nossa, como eu passava tinta no cabelo! Não! Ô, Ju! Fala alguma coisa! Alguma coisa, besta! Manda uma mensagem pra quem você mais gosta! Ah! Hum... Valdo! Valdo! Não, tudo bem, que ela quase... Nossa, quase matou a menina! Não tem nada de cupido! Ela me ama! Alê, vai se trocar logo! Vai, meu! Que mal, hein! Que mal! Que mal! Anotei! Anotei! Ele é louco, olha! O que é o cara que eu não posso fazer? É. É. aqui ó que bicheira é a câmera mais puta que eu já vi, essa porra nem tem jeito esse tec. Não, não beijou pra mim, então não tá de tal... Oh, Dê! Fala oi! Fala oi! 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 Oh, Dê! Fala Feliz Natal! Douglas, mostra o peru de Natal aí, vai! Mostra o peru de Natal! Ele mostra lá! Ele é maluco! Cadê o pininho da Ivy? Ele gosta de se crescer! Eu tenho que escrever essa mensagem, aí você não pára! É, porque a menina que eu conheço que faz isso aí, ela tem que ir pra depositar na conta, tá ligado? Tem que ir pra depositar na conta! Não, ela dá o número da conta do banco, que ele não chega a custar! Ah, eu não paguei o número do seu telefone, nada? Se pegava, deu o número errado! Ai, ai! Se pegava os queridos! Olha o Beco, virou uma Playboy! Puta, ainda bem que eu não coloquei calça branca, olha lá! Vem outro Baiano com calça branca, olha lá! Puta, que pariu! O que é o Beco? O Johnny! O Johnny Bigode? Olá! 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 O que é? Você abaixa pra falar do celular. É, um, zero, três. Feliz Natal, tá? Feliz Natal. Que Deus te abençoe também, viu? A todos nós. Por que ele tá filmando nós? Os dois não gostam, cara. Jorge, vamos no Natal, Jorge. Olha, é um abraço. Depois é bom entrar no meu celular. Vou entrar no teu também. Conta só no celular. Minha também. Muito obrigado pela ligação. Ai, gostoso. Ô, tá me estranhando, Valor? Fica aí quem é o celular. Para que o Douglas gostem. Não consegui falar com você. É um beijo. Um beijo. Um forte abraço. Filha da puta! Vai, Douglas, presente de Natal. Você tá fudido, viado. Ô, meu jovem! Vamos comer, meu amiguinho. Dá cerveja? Já comi, Adilson. Toma uma sopinha, querido. Toma uma sopinha. Já comi. Quero filmar você babar na sopa. Ai, Fred, vai tomar banho. Adilson, depois ele vai mostrar pros outros e fica feio. Não faça isso, não. Adilson, era brincadeira que eu te falei. Ô, meu jovem. Tudo bom, meu amiguinho? Tudo, beleza? Tá servido, comer, não comer, não? Fala, Lê. Obrigado. Ó o Beco. Você corta isso. Você corta e senão eu corto você. Opa! Que que é isso, Alê? Vai ter nada, gente. Ah, posso até dar um pra você. O que vai ter assim? Água fervida? Obrigado, obrigado. É. Olha, ele vai me fazer o arroz agora. O que que diz ir pra meia-noite? Eu tô maluco, hein, dona Marianzinha? Eu gosto de coisas fresquinhas, meu filho. É, fresquinha. Oi? Aperta a bisnaga. Lá, tio. Comigo é tudo na hora, gente. Isso? Não. Nossa, você fala, o que que é esse barulho, cara? O que? É o ventilador, né? Vou cozinhar. Sim. Você viu? Olha. 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 Você virou Narciso, hein, cara? Olha o Narciso. Por que Narciso? Sabe o Narciso? Não. O que é bonito é bonito. Ele é um besta que estava olhando pelo lago apreciando a beleza. O que é bonito é bonito. Aprecia é pra ser filmado. Por favor. Você é uma pessoa. O Beco tá morrendo de fome. O que é bonito é bonito tem que ser filmado. Gostei. Valeu. O Beco tá morrendo de fome. Tá comendo todas as coisas. Gente, nós somos filhos aqui do Danava, né? Costa, tá calhando e não sei o que é que o Minha cai. Põe pra fora, hein. Tem que mostrar o tempo. Tem que não atuar assim, olha aí. Vai, papi-baquígrafo, rápido. Papi-baquígrafo. É, paquê-caquígrafo, cara, sério. Ah, meu, eu sou totalmente. Bota lá, senta lá, filho. Espera aí, cara, eu tento levantar minha área pra tirar um pouco. Papi-baquígrafo. Papi-caquí. Não, é difícil essa porcaria aí, rapaz. É isso, vai. Papi-baquígrafo. 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 Obrigado. Papi-baquígrafo. Papi-baquígrafo. Eu não sou burro, eu quero mais salvo. Você é um mês, seu apagado. Você está se fazendo em rádio. Vai, Luzera. Papi-baquígrafo. 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 Se acertou, você não acertou? Papi-baquígrafo. Campe-baquígrafo. Dona Mariazinha, chega aí. Feliz Natal. Mariazinha, chega aqui. Feliz Natal. Agora, fala uma coisinha. Feliz Natal. Feliz Natal. Manda ver, vai. Parabéns. Você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar. Parabéns, eu viajava. Parabéns. Eu faço 1998 anos hoje. Natal e Vasco. Ai, meu Deus do céu. Papi Batinho. Feliz aniversário. Até o ano que vem de novo. Dora Mariazinha. Não, meu amor. Ela já até sabe, bicho. A gente só não tem mais jeito de brincar. Não dá mais. Não tem mais jeito. Agora vocês dois juntos, vocês vão falar uma coisa. Se abracem, se abracem. Se liga agora, se liga. Se abracem. Eu quero ouvir os dois juntos, bem alto, com voz assim pra fora. Papi Baquígrafo. Vamos lá, né? Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Caramba. Tão uma merda na porra. Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Papi Ca... Tá ficando malandro, ela piinha. Tá, é lógico. Ela aprendeu com você, né, Dilson? eu ando dando aula pra ela esse, vocês não prestam, viu meu? deixa eu me tomar? o que que acha? detergente mas é gostoso você tem que tragar a bebida tem que tragar a bebida, viu? não vou cagar, eu quero tomar o que que tem no fundo da garrafa? tem um after no fundo da garrafa o que que é isso? um choque quem falou? quem você acha? a Alessandra falou ela falou? tem um after, o que que é um after? é um choque, isso é um terremoto eu acho mas Lê, o que que é aftershock Lê? terremoto é tipo um terremoto after... depois do choque depois do choque depois do choque um terremoto um terremoto um terremoto um terremoto um terremoto um terremoto que que é isso aqui, olha embaixo? tudo temido é um after é, é faves de mel e aí Donato, o playboy deixa eu ver playboy, fica lá tá perfumado, cheiroso também banho agora cinco minutos que eu peguei sabão e aí não dá feliz Natal Puchu ninguém não dá feliz Natal Puchu ninguém dá não dá feliz Natal Puchu eu vou tirar o pouco isso deixada, vamos? não, olha depois depois eu tô na mesa agora você viu? um 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou filmando a fome do pessoal. Esse povo. Vieram do C3. Esse povo veio do SS Criança. A Disney não bebe e fica muito louco. O Tom Batu não está vermelho, meu? O Tom Batu não está vermelho, meu? Aqui está com vergonha. Olha lá, a câmera está com vergonha. Está vermelhada. O Tom Batu também. Você também está vermelho, por quê? O Tom Batu também. Esse cara, meu, ele toma um pouco de cerveja e ele fica doido. O Tom Batu também está vermelho. O Tom Batu está pegando no saco do boi. Cuidado com o saco do boi, hein? O porco, o porco. Que boi é porco. Saco do boi. Que boi. Que boi. Porra, rapaz. O Padre Vento. O Padre Vento. O Padre Vento. O que você não pode, né, senhor? Irmãos... Esta é a nossa salvação. Esta é a nossa vida. Um tiro de amor de Deus, irmão. O Espírito do Roberto Carlos Ortiz. Aqueles dois pais que tentaram. Vai, vem, vem. Vocês são demais, hein? Viu que eu te contei isso? Não, não é, não é demais. Isso do metrô, indo para o shopping. O que é a vó? Ele é... Quem fez? O... Meu escravo, o... O que é o escravo? 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 É Padre Vento. É. Viu que me entrou? Viu que era o escravo? Viu que era assim. Eu pensei que fosse o cara que veio com os dois igreos do João Soares. Também é que faltou ver. É, amarrô. É demais. É. Os caras são fora do céu. Entendeu? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Não, veio dois caras do... 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 Dois caipiras, né? Então... As músicas acertariam... Aí o João Soares perguntou pra ele, ele disse assim, pô, mas qual música vocês vão assim? Gente, eu não quero... Não quero nada. Eu 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 quero nada. Eu quero nada. Eu quero nada. Eu não quero nada. Mas a gente acabou de... Cantar agora. Aí o cara pega, o cara já tá meio chumbado, vai pro banheiro, né? E eles começam a tocar com o de cabelo, tá? Eu não quero nada. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Eu quero. Põe aí, vai. Um pouquinho dessa salada, você não quer? Tem bacalhata? O dono do pisão. Deixa a chorotinha do frego pra mim aí, hein? Aquelas cortas lá? Catuaba selvagem. Bebe, bebe até cair. Me dá, me dá, me dá, me dá o papilha aqui. Eu vou cair, cair até bebe. Vai, dona Tô, essa é a última chance pra falar para as nossas câmeras. Papi baquígrafo. Mas tarde, amanhã vamos... Ah, você comprou a escola, né? Não, eu comprei, senão eu comprei. Ah, você comprou a escola? Aí, essa é boa, hein? Essa é feita de eurina de barco, sabe disso, né? Eurina? Tá chegando minha cerveja. Vai, seu povo. Vai, Dilson. Papi baquígrafo. Microscópio. Vamos cerveja agora, não, não. Vamos cerveja agora. Não, não. Não, ele não vai fornir aquele lavador de cabelo. Chega! Não vai, não. Chega! Olha aquele saldinho que tá lá em cima. Travassou tudo. Tem coisa errada aqui, ó. Tá vazio o copo. Tá furado, dona Tô. Eu vou colocar o chefe. Chefe, né? Chefe, né? Escola. E aí ele cai. Que? Não, ele não rejeita. Pode colocar. Escutou esse copo, hein? Opa! Que foi, Edson? É a máquina pra fora. Nossa! O que? Nossa! O que? Faz assim, ó. Meu Deus! Pai! Subiu na argola, rapaz. É hoje que o teu pai vai beber no sofá. É hoje. Hoje você não vai parar, né? Subiu na argola. Puta que pariu, rapaz. É ruim? Nossa, mãe do céu. Parece... Parece... Guanaracu. É. Tome a minha mão, Zipi. É a tua, né? Aquilo que é moicana lá, como é? Guarapa? Guarapa? É. Guarapa. Guarapa! 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 Quem garapou, garapou. Quem não guarapou... É? Manda ver. Quem não guarapava. Esse garapa já tá gasto. Troca o garapa no garapa que já tá gasto. Uma picante. Toma! 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 Nossa! Aê, bichinha! Uh! Ele tá... Ele tá nervoso. Tá envergonhado. Ih, rapaz. Tem até os nomes aqui que eu não conheço. Pai, tá bom! Opa! Ô! Feliz Natal! Você tá com o bravo aí? Oi? Tá com o bravo? O bravo hoje não. O bravo não vende hoje. Tá de fora. Tudo bem? Nelson, prazer, brother. Aqui? Tudo bem, prazer. Prazer. Esse aqui é o meu... Ele é troco aqui. Pô, meu queiroco. É. É. Porque é o bravo? Nós não v COMMO. A you, rapaz. Esse aqui é que faz assim. Oh. Tup, tup! Tup, tup! Tup, tup, tup! É código'mores. Oi! Tup, tup, tup. Então, ritoral, não tenho como. Você vai começar o... A mão dele entra no motor? Não, o carro deve ser militar e tal. É isso? батão, mano. Mais uma sekali. É isso! ele chama a pessoa assim? mostra pra gente que ele não conhece que legal, deixa eu ver esse negócio aí é de verdade, né? sério? ele chama a pessoa assim? lógico mesmo imagina, tá num lugar no restaurante é rápido é só eu mesmo, acusado ai, vem ô, Jouto eu vou descansar aqui espera aí desfeita, ô, Adilson já, vai que só Deus desfeita pro leãozão, meu não, não fica mais um pouco eu tenho que contar 5 horas da manhã sério? ele é vigia ele é boa, ele é boa liga o celular começa assim, ó é esse mesmo ó, legal, tudo bem? ó ó rolou rolou eu filmei rolou rolou é o é o é o sério? entra, entra, entra no post aqui, ó de baby look, calça branca colada olha esse cara que doido é o baby look, calça branca colada eu tava aí ele pegou ele pegou o tiosk, meu amor ele rosa, ele morde vem pôde vem aqui pra sala, tá ficando lá rapaz vai pra lá, vai, vai faz o meu pichão aí olha, vem a ver o que tem você vem cá, vem ô tia oi deixa eu ir tô aí, hein Vai lá meu filho. Rapaz, esse é o celular ou é... Mostra pra ele. Pode ser brinquedinho, cara. Brinquedo, de praça da sua. Celular, cara? Não, tá legal. Não, comendo desse pra mim, eu quero um negócio, eu quero um desejo. Faça questão, rapaz. Sério? Gostei. Imagina. É uma coisa diferente, né? Igualmente, pra você também. E aí? Oh, coisa boa! Olha só! Que lapela, meu Deus! Nossa, que chique que elas tão. Onde vocês vão fazer o exame de fezes? Lógico, né? Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos abrir o champanhe? É, vamos abrir o champanhe. Vamos abrir o champanhe? Vamos. Desculpa. Então vai. Manda aqui. Não chacoalhe, seu débil mental. Débil mental. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ir embora. Espera aí, não. Agora espera. Espera aí, vai tomar champanhe, então. Ó, vem cá. Deixa o champanhe. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser meleca aí, olha. Meleca, não. Ninguém chacoalhou a garrafa. Não. Ele chacoalhou. Não. Ele chacoalhou. Olha, tá... Ai, tá subindo. Uh! Tá preparada aqui, ele dá sorte, sabe? Cair e dá sorte, hein? 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 Oh, canarinho. Canário. Canarinho. Chocanarinho. É ou não? É ou não? É ou não? Não sei. Eu não sei de nada. E aí, Johnny, be good. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Como você tá, bicho? Feliz Natal. Feliz Natal, viu? Ah, Feliz Natal pra vocês. Tudo bem? Tomou todas, já, hein? Todas, nada. Só porque a bocheira tá vermelha? É, é. Por isso mesmo. Não tem que estararão. Tô bem ainda. Um pouco de glicose, cara. Lembrou dele, mãe? Glicose, senão? Lembrou dele, mãe? É uma magrinca. É uma maquete, tipo assim. Aí hoje eu tô... Só uma glicose, hein? Você tá... Você tá mal, velho? Você tá parecendo o óbio, hein? Ele, mãe, é o irmão do Cris. Tudo bom? Esse aqui é meu irmão. Você tá bonita, moleque. Opa! Opa! E esse aqui é meu irmão. Opa! 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 Ele tá de ônibus. Fala. Pergunta aí, Lu. Agora é com vocês que eu ouvi Peixoto cantando Boutier. Segura, Tchã. Amarra o Tchã. Segura, Tchã, 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 Tchã. Oi. Canta Bipinela e você, lembra? Lembra? Eu sou eu. Até esperar alguém. Você. Então você está aqui do lado. Você faz uma folha. Você lembra? Lembra? Pipinela. Vamos esperar. Quem? No boi do bola, ele ou ela. Oi linda. Patrocínio Arisco. Vai ser mais... Já vou. Vai, vai, vai. Não sei a Pipinela. É, vai, vai. Com vocês, Pipinela. Pim-pim! Nela! Vai! Nela! Pim-pim! Nela! Pim-pim! Nela! Pim-pim! Nela! Vai! Chega mais perto! Quem é? Sou eu! O que é que você quer? Você! É tarde! Por quê? Porque eu te sapeio que não quero mais você! Por isso, fora! Esqueça mais conhece os filhos e meu filho e segue seu rumo! Vai! Não consigo! Mas não consigo ver se você... Eu sei que eu tô errado! Você tá errado? Agora eu atropelhei! Puta! Você me atropelou! Cê cantou errado! É errado? Puta! Não consigo! Vou te esquecer! Eu vou te esquecer! Ele se embola em campo agora! Tudo bem? Está de meu pai me esquecer! Veja! Ó, a lapela chegando! Saúva lapela! Olha! Olha o tamanho! Saúva! Olha o tamanho da lapélada. Saludável. Olha que linda que eu ganhei. Pra tia da Fernanda. Aquela que me deu o celular. Isso, eu fui abolicano. Te deu o celular? O que que é? Te deu o celular? Te deu o celular? Ah, ela me deu o celular também. Como o celular? Ela me deu o celular, o celular. Como o celular? Ela põe o celular. Como assim? Um celular, uma cenharinha. Ela põe o celular. Gostou? Ela me deu de natal. Vai, gente. Isso aí acende. Vamos jogar, hein? Acende. Tem que jogar, hein? Tem cheirinho? Tem. Oi, oi. Oi, oi. Vai, vai. Dá um fisqueiro aí, por favor. Olha a maiorzinha que linda que eu ganhei. O que que é? Uma vela. Que que é uma vela? Pra que que é essa vela? É o celular que você ganhou. Não, ela tá lá em casa. O celular é de verdade, gente? É, de verdade. Ela me deu essa vela. Não é? Por que 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 serve essa vela? Olha aquela luz. Não, acenderam. Cadê? Não cheiro. É o celular que você ganha de presente? Tá cheiro legal. Não tá assim de cheiro? Não. Cheiro de cheiro. Cheiro aqui na vela. E esfio da linda aí? Não sente. Ah, então... É amuleto? A linha? Não, sem a linha. Ela é advogada. Ela sempre me dá os negocinho. Não... Você come, hein, filho? Vai, vamos lá. Vai todo mundo pra onde? Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Obrigado.